Logo na... quando eu estou botando o Capitão Salada! Capitão Salada é muito apeló. Eu acho que ele é banido de forneios de Street Fighter o filme. Eu acho que ele é banido de forneios de Street Fighter o filme. O herói... o mito... Salada! Depois dizem que esse jogo não é maneiro. Tchau! 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 Tchau!